Mostrar o potencial das empresas de passo fundo, proporcionar bons negócios e promover a integração empresarial. Bom, esses são objetivos da Expo Assisa, que chega à sua 15ª edição. A feira, ela reúne dezenas de empresas de vários segmentos e para falar sobre essa edição que vem por aí, nós convidamos a coordenadora da Expo Assisa, Fabiana Venzon. Aliás, a Expo Assisa, que será lançada hoje à noite em passo fundo, seja muito bem-vinda. Obrigada por atender o nosso pedido e antecipar algumas informações aqui antes mesmo do lançamento de logo mais à noite. Obrigada, Fabiana. Obrigada a você, Thais, ao PF, pelo espaço para a gente começar já a divulgação dessa que vai ser uma feira cheia de novidades. Pois é, e a gente quer começar justamente por aí. Quais as novidades que a Expo Assisa prepara para essa edição? Então, o que nós percebemos na organização da Expo Assisa? Que na 15ª edição a gente precisaria marcar essa data. E como seria isso? A gente está passando no mundo por várias transformações muito rápidas, muita tecnologia, muita informação, muitas novidades e a gente não pode ficar de fora. Nós, como empresários, como associação comercial, como município, enfim, como comunidade, a gente precisa acompanhar essas evoluções tecnológicas que vêm acontecendo e de conteúdo, né? De informação, que hoje a informação é o bem mais precioso que a gente tem, né? Sabendo usar, a gente sabe que... Se vai longe. Se vai longe, se consegue fazer bons negócios, né? Então, pensando nisso, o nosso objetivo foi justamente trazer esse tipo de informação para a Expo Assisa. Deixar de ser apenas um local onde as empresas expõem seus produtos ou serviços, mas para transformar num local onde se gera conteúdo, se leva informação, se agrega pessoas e se provoca discussões pertinentes e importantes para todo empresariado. Não só empresariado, mas a comunidade como um todo, né? A gente tem ouvido falar em Expo Assisa 4.0. O lançamento vai acontecer à noite, certamente vocês vão explicar esse conceito, mas o que se quer dizer com isso? Então, 4.0 remete à quarta revolução industrial que nós estamos vivendo, né? Ou seja, transformações tecnológicas, inteligência artificial, mudança. E aí, é essa ideia que a gente quis trazer para esse Expo Assisa 4.0. Mudar a forma como ela vinha acontecendo e trazer novidades, agregar valor, provocar as pessoas para que elas vão até a feira, não só para ver o que está exposto, mas para conseguir trazer, agregar valor à sua própria vida, à sua própria empresa e transformar isso num bem. Transcendendo um pouco aquele conceito mais tradicional de que o empresário fica atrás do balcão na feira, esperando o cliente, o visitante passar por ali para entregar alguma informação do seu produto. Exatamente. A interatividade, né? Tão presente e tão atual e é isso que a gente está provocando, né? Outra novidade é a própria data de realização, porque ela acabou sendo antecipada. Isso. Ela foi antecipada em dois meses devido a agendas, até dos próprios expositores, né? Que sentiram a necessidade de antecipar um pouco, porque novembro já é perto das festas de final de ano, já tem toda uma outra programação, então é melhor setembro, porque consegue se dar uma atenção melhor para a própria feira, né? E é uma oportunidade onde tem poucos acontecimentos nessa época, então, da gente potencializar também a feira nesse sentido, né? A data desse ano ficou, então? 26 a 29 de setembro. A rodada de negócios, por exemplo, e demais atividades paralelas certamente permanecerão. Sim, a rodada de negócios está confirmada. Nós teremos muitas outras atividades paralelas, inclusive a gente vai ter uma novidade no próprio layout da feira, que é um espaço de networking, onde vão acontecer os painéis, os fóruns, as discussões. O agronegócio, que é a pasta que eu represento dentro da Expoacisa, vai estar participando da feira pela primeira vez esse ano. A gente não consegue expor, por exemplo, máquinas no Bourbon, né? Porque o local não mudou, vai continuar sendo no Bourbon. Mas, então, a gente vai levar o quê? Informação às pessoas que estão ligadas ao agronegócio. Inclusive, já temos a confirmação do ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, que vai fazer uma palestra no sábado, no dia 27, 28, desculpa. E a gente quer trazer muitas pessoas, especialmente da região toda, né? Inclusive, para participar, porque é um momento de troca de informações. Até pela vocação da nossa região aqui para o agronegócio. Fabiana, a comercialização dos espaços, ela ocorre a partir de quando? Já estão sendo comercializados, inclusive, já temos uma boa quantidade de espaços vendidos. E estamos à disposição para quem quiser fazer contato e adquirir seu espaço. A perspectiva de vocês, a estimativa é de ter quantos expositores nessa edição? Nós temos 90 estandes disponíveis, né? Então, assim, tem muito espaço. Inclusive, temos empresas de fora procurando, querendo estar presente na feira também. Porque, com a globalização, não só empresas da região podem nos atender. Muitas vezes, você busca e tem necessidade de buscar serviços e produtos fora também, né? Então, essa movimentação de uma feira nova tem trazido muito interesse, né? Inclusive, de pessoas de fora que querem serviços, né? Muito bacana. Muitíssimo obrigada. Sucesso no lançamento de Logo Mais à Noite. Muito obrigada, Tênis. Obrigada.